Fábio, significado e origem do nome, tem origem no latim e significa prosperidade e sorte, aquele que tem sorte, foi nome de general romano, compreensivo, generoso e carismático, inteligente e comunicativo, versátil e sábio, produtivo e eficiente, tranquilo e seguro, diplomata, relaciona-se bem com todos, criativo, original e independente, perseverante e organizado, idealista e franco, agradável e popular, muito ligado à família, sempre de bom astral.